Senhor apoio no Deus Senhor apoio salvador Senhor apoio no Deus Senhor apoio salvador Canto cegos com o bubu e ode a pabria de ser feio Canto surdos com o bubu e ode a pabria de ser feio Canto mudos com o bubu e ode a pabria de ser feio Canto mancos com o bubu e ode a pabria de ser feio Canto mortos com o bubu e ode a pabria de ser feio Canto lepros com o bubu e ode a pabria de ser feio Canto cegos com o bubu e ode a pabria de ser feio Canto surdos com o bubu e ode a pabria de ser feio Canto mudos com o bubu e ode a pabria de ser feio Canto mancos com o bubu e ode a pabria de ser feio Canto mortos com o bubu e ode a pabria de ser feio Canto lepros com o bubu e ode a pabria de ser feio Canto mancos com o bubu e ode a pabria de ser feio Acusa é levado para o tribunal de Pilatos, é condenado para a morte É castigado, é sultado, é cargantado, cruz pisado Senhor, Padre de nós, você te interga a bebida para Deus Padres garantidos, produtores e leias, na busca a maneira de matá-lo Acusa é levado para o tribunal de Pilatos, é condenado para a morte É castigado, é sultado, é cargantado, cruz pisado Senhor, Padre de nós, você te interga a bebida para Deus Senhor, apoio no Deus Senhor, apoio salvador 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 Senhor, apoio no Deus Senhora Boa e Salvador Senhora Boa e Salvador